Bom, gente, vamos continuar nossa conversa a respeito de genética. Eu comentei com vocês até o momento do experimento medeliano e antes da gente começar a falar sobre genealogias, que são as representações, eu preciso finalizar aquela interpretação do cruzamento medeliano, que ficou para a gente comentar isso na aula dessa semana. Então, essa representação já está aqui, mostrada nesses esquemas. Não sei se vocês recordam, mas eu fiquei comentando, o último comentário da aula anterior foi sobre esse slide aqui, que depois eu passo para vocês na forma de PDF. A primeira lei de Mende, o que ela diz, cada característica hereditária, determinados por quatro fatores, herdados em igual quantidade de pai e da mãe. Quando a gente fala assim, dá-se a entender que é só para animais, mas, por exemplo, partes femininas e masculinas de uma planta, da estrutura do seu corpo, que é o caso do experimento medeliano. Os fatores de cada pai segredam na formação dos gametas, se o indivíduo é puro, produz um tipo de fator, se ele é híbrido, produz dois tipos de fatores, sempre na mesma proporção, 50% para cada. E a lei pode ser expressa dessa forma aqui, cada característica é determinada por dois fatores, que se segregam ou se separam na formação dos gametas, onde ocorrem doses simples e se unem na formação dos iguais. Essa leitura, cada caráter é determinada por um par, que se separa para a formação dos gametas e depois se junta para a formação dos iguais. É uma interpretação nitidamente referente ao processo da divisão celular chamada de meiose. A gente viu na reprodução, quando a gente analisou a reprodução, que para a formação dos gametas, o gameta só pode ter 50% dos cromossomos, ou seja, 50% da carga genética. Então, quando a gente trabalha a primeira lei do Mendel, na verdade, ela é uma interpretação prévia do que foi identificado posteriormente, conhecido hoje como meiose. Previu a existência da meiose, ele previu a existência do que a gente chama de gentes, ele chama de fator, ele tem um par, mas o que é que acontece na meiose? Esse par de cromossomos se separa. E o que é o cromossomo? O longo filamento de DNA que tem fragmentos responsáveis pela determinação de características, que são os genes. Então, se o par de cromossomos se separa, então o par de genes também se separa. Se o indivíduo for mozigoto e tiver dois genes iguais, então 100% dos gametas são idênticos, referente a esse fator, referente a esse gene. Claro, como a gente tem mais de 30 mil, então existem várias combinações. Mas a gente vai analisar de um a um, que é a primeira lei, é um par, sendo analisada uma característica apenas sendo analisada, que é o fator base para depois a gente avançar nas interpretações das variações da primeira lei. Se o indivíduo tem genes iguais, então 100% vai ser igual. Mas se ele tem genes diferentes, se ele tem genes diferentes, 50% dos gametas com o gene, 50% com o outro gene, que determina o mesmo caráter, mais um fenótipo diferente. Para a gente interpretar, fica mais ou menos assim, o cruzamento parental foi planta amarela, cruzada com planta verde, o cruzamento de duas linhagens contrastantes, 100% da geração F1 foi amarela. Agora observe que a gente está representando que a característica amarela que foi a dominante, ela tem o Vzão-Vzão. Então a gente vai representar cada gene com a letra maiúscula, se ele é o gene dominante ou característica dominante, eu represento com o gene com a letra maiúscula, se ele representa o gene da característica recessiva, eu indico com ele com a letra minúscula, então Vzinho. Então o indivíduo homozygoto dominante, o indivíduo homozygoto recessivo, quando ele vai produzir gameta, só vai ter metade, ele só tem um alelo dominante, ou seja, só tem um gene presente no gameto. Da mesma forma para aquele que tem a característica verde. Os gametas dessa planta que tem característica verde, só tem 50% dele, ou seja, só tem um gene Vzinho. Então com 50% vindo de um genitor dominante, 50% do outro recessivo, o indivíduo tem o par de novo, que é a importância da fecundação, juntar para fecundar. Então cada característica tem um par, cada gameta só tem um, mas depois ele se junta para a formação do zigoto, a interpretação da primeira lei. Então essa planta amarela, que ela vai ser auto-fecundada, eu posso representar esse cruzamento assim. Então é um cruzamento Vzão Vzinho, ou seja, um cruzamento de heterozigoto, com outro cruzamento com um indivíduo também heterozigoto. E aí a proporção foi de amarelo e verde. Então como é que a gente identifica que tipo de combinação vai ser essa para ter 75% e 25%? Observe que ele tem que ter um par. Coloca o V maiúsculo para representar que ele tem que ter um gene dominante, mas o outro pode ser um outro dominante, ou pode ser um gene recessivo. Mas o que é o gene dominante? Aquele que se expressa em homozigose ou em heterozigose. O que é o gene recessivo? Aquele que só se expressa em homozigose. O que eu posso interpretar aqui, é que esse gene Vzão, ele tem a possibilidade de modificar o pigmento, e transformar o pigmento na cor amarela. Quando não tem esse alerovisão, então a planta perde essa capacidade e expressa apenas a cor predominante da planta, que é a verde da sua clorofila. Então a gente diz que esse gene V dominante aqui, ele na verdade é um gene ativo. A enzima por ele produzida é uma enzima funcional e que faz a conversão, o processamento lá, o metabolismo para a conversão do pigmento amarelo. Quando não tem ele, então não produz o pigmento amarelo. Por isso que mesmo tendo apenas um, nessas condições, a cor expressada vai ser amarela, ou seja, o fenótipo vai ser amarelo. Quando não tem o alero dominante, aí prevalece a cor da própria planta, que seria a tonalidade V. Bom, agora o que é que a gente precisa? Interpretar esse segundo cruzamento aqui, o cruzamento da geração F1, para obter essa geração F2. Então como é que é esse cruzamento? A gente monta um quadro chamado Padre Ponicê, isso na aula a gente monta como se fosse um joguinho da velha, certo? Um joguinho da velha lá. O cruzamento é esse, Vzão, Vzinho, com ele mesmo, a gente esquece a nomenclatura do fenótipo, é só para a interpretação das letras. E esse é o quadro. Então a gente faz um quadro também, então o joguinho da velha é típico. Essa primeira linha, eu vou colocar aqui os gametas de um do genitor e aqui os outros gametas. Por que eu sei que é gameta, gente? Porque o indivíduo tem um par e o gameta só tem um. Então a gente faz a leitura da primeira linha. Cada caráter é determinado por um par que se separa durante a formação dos gametas. Cada característica tem um par, aqui é o Vzão, Vzinho, que se separa. E cada gameta só tem um. Então aqui eu represento os gametas. E a gente vai juntar agora, que é só uma combinação, né? Então eu junto esse alelo V dominante com esse V dominante. Então a planta vai expressar o fenótipo amarelo, que o Vzão é dominante em relação ao Vzinho. Então você tem aqui o alelo Vzão fecundando juntamente com o Vzinho. Vai produzir também uma planta com semente amarela. Aqui tem esse gene Vzinho com esse alelo Vzão. Mas observe que o genótipo é o mesmo e o fenótipo que os três vão expressar é o mesmo, por ter um alelo dominante só. E aqui você tem o genótipo excessivo Vzinho de um genitor com o Vzinho de outro. Então são as quatro possibilidades que a gente tem. São quatro possibilidades no total. Sendo que uma delas é homozygota dominante, duas delas são heterozygotas, que vão expressar o fenótipo dominante. Então de cada quatro, três expressam o fenótipo dominante. E apenas uma de cada quatro vai expressar o fenótipo excessivo. E é assim que a gente vai procurar. Então possibilidade para homozygoto. São quantas possibilidades no total? Só essa aqui que eu olho, né gente? Porque aqui são os gametas. Aqui são as possíveis combinações. Possíveis. Possibilidade. Probabilidade. Então tem a possibilidade de acontecer. Então possíveis são quatro, mas de preferência um, que é o homozygoto dominante. Para ser heterozygoto eu tenho quatro possibilidades, mas duas chances de acontecer. E por que duas chances? Porque uma é o alelo recessivo de um com o dominante do outro e o dominante de um com o recessivo do outro. Então existem essas duas possibilidades aqui para dar heterozygoto. Para ser recessivo, vezinho, vezinho, um quarto. Então a proporção genotípica, ela é um quarto, dois quatro e um quarto. Ou seja, 25%, 50% e 25%. Mas lembrando que essas duas primeiras combinações, elas dão uma possibilidade de três quartos de dar amarelo. Então aqui é genótipo e aqui é o fenótipo. Está vendo? Amarelo. Três quartos é 0,75% ou 75%. E daí vem aquele valor que a gente colocou no gráfico. Verde, apenas um quarto, que é 25%. Então aqui a gente infere as duas probabilidades ou as duas proporções. Uma proporção chamada de proporção fenotípica, desculpe, genotípica a primeira, que são aquelas representações quanto tem de possibilidade de homozigoto, dominante, heterozygoto e recessivo. Possibilidade de homozigoto, dominante, um para quatro. Heterozygoto, dois quartos. Recessivo, um quarto. Ou simplesmente a gente fala assim, um para dois para um. Ou dois para um para um, depende de como você organiza isso daqui, tá gente? Mas é um para dois para um. Ou seja, de cada quatro possibilidades, uma homozigota, duas heterozygotas e uma recessiva. Um para dois para um. É assim que a gente faz a leitura. Para ser a proporção fenotípica, eu vou considerar a característica expressada. Amarela, verde. Então quantos são de amarelo? Três quartos. Quantos são de verdes? Um para quatro. E aí a gente teria a possibilidade de a proporção fenotípica de três para um. Isso daqui, gente, proporção genotípica de um para dois para um e proporção indica a primeira lei de Mendel e proporção genotípica, fenotípica de três para um é claramente a aplicação da primeira lei de Mendel para uma característica só analisado com um par apenas de gênero. Então a gente vai tentar fixar um pouco dessas proporções para finalizar as nossas indicações. Então vai dar uma pequena pausa no vídeo para poder fazer uma junção e na sequência vocês vão ouvir meus comentários a respeito da genealogia. tá? Aguarda isso. Coisa rápida de começar. Olá, turma. E aí? Tranquilo com vocês? A gente vai, mais uma vez aqui, voltar ao nosso assunto de genética, né? A gente comentou, eu comentei com vocês na aula anterior a respeito da primeira lei de Mendel. todo o mecanismo, todo o processo experimental dele até fazer a conclusão da primeira lei e a partir da primeira lei montada a gente chegou nas proporções genotípicas, aquela constituição genética, aquela representação que a gente faz, o azão, o azinho, o Rzão, o Rzinho que foi lá no caso da do formato da semente, iso, ruzo, verde e amarelo. Então, quando se trata da primeira lei de Mendel, existe um padrão de distribuição genotípica e um padrão de distribuição fenotípica específico para ele. Casos de primeira lei têm proporção fenotípica de 1 para 2 para 1 e a proporção genotípica de 3 para 1. Lembra o que isso quer dizer, né? 1 para 2 para 1 identifica que 1 é um genótipo dominante, 2 tem um genótipo heterozigoto, seria o Rzão, o Rzinho, o Azão, o Azinho e o 1 seria o genótipo recessivo. A proporção de 3 para 1 fenotípica é porque a combinação dos homozigotos dominantes e dos heterozigotos, eles definem o mesmo fenótipo que seria o fenótipo dominante ou o liso ou o amarelo no caso das representações que a gente fez na aula anterior. É evidente que para que vocês tenham noção do que eu vou falar a partir de agora, o vídeo anterior ele tem que ser assistido. Então, se você não assistiu, tem que voltar para procurar lá o link do vídeo, assiste o vídeo anterior e aí passa a analisar esse daqui. Certo? Bom, então, a partir do momento que você tem a noção da primeira lei de Mendel, que é, na verdade, é uma leitura do que a gente chama de meiose, a interpretação de Mendel, ele interpretou o conceito de meiose. Quando ele diz o seguinte, cada indivíduo é formado por um par de fatores. Esses par de fatores, eles se separam durante a formação do gambeta. Bom, se eles se separam na formação do gambeta, é porque existe um mecanismo de divisão celular, que a gente interpreta hoje assim, existe um mecanismo de divisão celular, em que os pares de cromossomos que contêm genes alelos, essa é a tradução hoje, a gente falou fatores, a gente fala genes. Então, o par de genes que estão no par de cromossomos homólogos, eles são separados durante a meiose. Então, a meiose vai levando cada alelo em seu cromossomo específico para cada uma das células resultantes. Então, se você entender, compreende como é que acontece a meiose, que é a separação daqueles pares de cromossomos, ah, professor, não entendi o que é meiose. Eu expliquei nas aulas presenciais, eu expliquei tudo isso nas aulas presenciais e vocês voltam um pouquinho lá, pega o caderno, pega o livro, faz uma revisão rapidinha para diferenciar mitose, meiose, mitose é o processo que vai dar formação ao indivíduo, porque multiplica a célula mantendo o padrão de cromossomos e a meiose é aquela que vai reduzir ao meio o número de DNA, ou seja, separa os pares de cromossomos e depois as cromáticas irmãs. Então, a a noção da primeira lei basicamente é a noção de meiose, vocês vão interpretar como noção de meiose. Até certo momento, vários casos foram repetidos e mantinham o padrão daquela primeira lei, proporção fenotípica de 3 para 1, proporção fenotípica de 3 para 1, sempre. Mas, a partir de alguns pontos, alguns casos não se encaixaram exatamente naquela situação da primeira lei, são as variações da primeira lei. E para se estudar essa distribuição genética de transmissão de características hereditárias, analisando famílias, se fosse analisar pelo discurso, pelo texto, ficaria muito grande, muito complicado, então foi passado a representar as famílias de acordo com alguns padrões. então esse padrão constituiu o que a gente chama de heredograma ou genealogia. Às vezes, para a gente determinar a chance de determinada família, de determinado casal, ter um descendente com certa característica, a gente precisava definir uma noção que desse um percentual aproximado, então aí a gente tem as noções de probabilidade também para ser aplicada no conteúdo genético. então esse vídeo é para tratar da genealogia, das probabilidades e possivelmente para o vídeo não ficar muito longo, a gente fala das variações da primeira lei de Mendel para ensinar a gente ter um envio de atividades e vocês executarem e mandarem o retorno para mim. Beleza? Bom, então dentro do conceito de genética, lembre que eu falei aqui rapidinho, Pronto, então você tem o seguinte, a gente já viu a primeira lei, hoje a gente vai analisar probabilidade, genealogia e as variações da proporção fenotípica, a genotípica às vezes é igual, mas a fenotípica ela muda em alguns pontos e de acordo com a proporção fenotípica que você observa, você define precisamente qual é o caso de genética que está sendo analisado, se é uma dominância completa de acordo com o padrão da primeira lei ou se é uma das variações para essa lei do monohibridismo, para casos de primeira lei e para casos que tem um par de genes sendo atuando. Então, a segunda lei vai trabalhar com dois pares de fatores, dois pares de genes, a primeira lei que é a lei do monohibridismo, mono, mono, quer dizer que é um, então a lei do monohibridismo trabalhar com um par de genes só, esse daí é um caso específico de um par de genes atuando na definição da característica. Bom, então a genealogia, o que é que ela é na verdade? É um mapa, tá gente? A gente vai mapear a família identificando cruzamentos, identificando filiação, tá? Identificando se o organismo é masculino, feminino, tudo isso aí é feito uma leitura de acordo com o organogramazinho que é montado, então genealogia, a gente vai tentar estudar a distribuição das características que determinam e originam os aspectos dos organismos vivos, então genealogia, o mapa de ligações biológicas entre diferentes indivíduos e gerações. Bom, a gente vai utilizar alguns símbolos que, ao invés de colocar o nome do indivíduo, sexo masculino, a gente representa. Então tem alguns pontos, alguns símbolos do sexo masculino e feminino que eu creio que vocês já devem ter conhecido, um que tem a cruzinha, o outro que tem a espadinha, a gente até brinca que diz assim, o sexo masculino, a espadinha está levantada e o sexo feminino vai ter que carregar a cruz, tá? Então tem aquela bolinha, aquele ciclozinho com a cruz para baixo, então para o feminino sempre carregando a cruz e a vida segue para elas. Facilita o estudo dos mecanismos de transmissão de características hereditárias. Por que que isso daí? Quando for analisar a genealogia daqui a pouco, a gente vai ver que ao invés de descrever longamente as características de uma família, quem é normal, quem é portador, quantos filhos cada casal teve, desses filhos, quais são aqueles que são portadores, da descendência, quantos gêmeos idênticos e fraternos tiveram. Então ao invés de eu indicar em texto tudo isso daí, a gente coloca num mapa, num heredograma, na genealogia e aí fica rapidinho, fácil de você ver a família por inteiro e aí interpretar com maior precisão a transmissão de certa característica hereditária. A gente não vai trabalhar com todas. Lembre que quando se trata de pesquisa, de ciência, a gente não pode estar analisando duas, três, quatro, cinco características no meio tempo que vai dificultar. Vocês podem perceber que vocês vão encontrar questões e exercícios que ao invés de trabalhar com uma característica sendo transmitida, trabalham com duas. Aí você acaba muitas vezes dificultando a sua interpretação. Se for com três, então aí se torna mais complicado. Então geralmente a gente coloca a genealogia, o heredograma, para analisar a transmissão de uma característica e no máximo duas. Mais do que isso, acaba atrapalhando e didaticamente não é viável. A gente passa a informação para o aluno compreender. Então se você tornar o negócio extremamente complicado, ele não vai compreender, não vai fazer sentido nenhum. A gente coloca o mais simples possível para que ele tenha uma boa noção e aí consiga interpretar a informação da transmissão da característica hereditária. Então quais seriam essas representações? Por exemplo, essa daqui foi o que eu falei. Quem aqui carrega cruz? As meninas aí vão saber. Quem carrega cruz? Mulher carrega cruz. Só que na genealogia, normalmente, a gente não trabalha com esse esquema que dá muito trabalho na hora da gente fazer escrito, já que eu vou dar aula sempre escrevo muito. Então quando a gente vai colocar, se eu for fazer essa bolinha dá muito trabalho. Então a gente faz um círculo. Acabou o círculo, o sexo masculino a gente coloca o quadrado. Então, normalmente, a genealogia elas vão ser representadas assim. Sexo feminino com círculo, sexo masculino com um quadradozinho. Mulher todo redondinho, todo quadradão. E a outra representação masculina seria essa da espadinha levantada, setinha levantada para definir o sexo masculino. Então, ou a bolinha com a cruz aqui em cima ou o círculo ou o círculozinho com a seta para cima ou quadrado para o sexo masculino. O padrão que a gente vai usar é isso aqui. Na maioria das questões que vocês encontram, vocês vão encontrar em provas espirituales ou no Enem, vocês podem encontrar essa representação que seria mais comum. E quando você tem um descendente, você tem um indivíduo que não definiu o sexo dele, não é que ele não tenha sexo, é que a gente não define o sexo dele na questão. Não diz nem ser masculino e ser feminino. O casal teve um descendente, é uma mulher, não sei, teve um descendente. Então, como teve um descendente e você não conhece se é masculino ou feminino, aí você coloca esse simbolozinho aí para poder definir esse desconhecimento do sexo do indivíduo. Quando o casal vai se unir para produzir ou para reproduzir, o acasalamento, o cruzamento, a gente coloca a ligação direta entre o meio do quadrado e o meio do ciclo, da direta, porque se ele vier assim, levantado, aí seria filiação, não seria cruzamento. O cruzamento é ligando os dois de forma direta, não como a retilínea sem nenhum curvador. Então, isso aqui representa um casamento e um cruzamento. Bom, esse cruzamento, quando ele tiver um grau de parentesco maior, entre primos de primeiro grau, primos de segundo grau, aí você pode representar esse cruzamento com duas linhas, certo? cruzamento simples, comum, entre pessoas de famílias distintas ou que você não sabe se é próximo, mas aqui, quando você conhece que é uma descendência próxima, que é de grau de parentesco, como por exemplo, primos, aí a gente chama de cruzamento com o sanguíneo e representa com uma ligação mais forte, uma ligação mais próxima e aí, coloca os dois tracinhos ligando a bolinha e o círculo que representa sexo feminino e masculino. Quando se trata da definição, você vai analisar a genealogia, sexo masculino, cruzou, teve descendente e um desses descendentes é portador de uma característica que eu estou estudando. Por exemplo, imagina aí que eu estou analisando um caso que ocorre na espécie humana também, a gente chama de albinismo, que é a falta de pigmentação na pele, a pessoa é totalmente branca, certo? não produz pigmento no cabelo, não produz pigmento no olho, ela não pode se expor só porque não tem a proteção contra a radiação ultravioleta, sempre fica muito ofuscada porque a intensidade de luz acaba incomodando em virtude dessa despigmentação ocular. Então, essa pessoa eu estou analisando. Casal normal, teve um filho portador, bom, então, aquele filho que é portador eu tenho que diferenciar, eu não posso colocar portador, e aí eu vou ter que escrever na genealogia. Então, o que a gente faz? Escurece, marca, rabisca, destaca. Então, aquele indivíduo que está destacado é o indivíduo portador do caráter que eu estou estudando. Polidactelia é pessoas que têm número de dedos normais, todos que têm cinco dedos, então, a gente considera normalidade, teve um sexto dedo em cada mão, aí a gente chama de polidactelia no pé também, que a gente não se peça. Então, essa característica polidactelia, eu vou lá e abri-se para o indivíduo que tiver. Então, eu destaco o indivíduo portador do caráter a ser estudado, que pode ser um caráter dominante, pode ser um caráter recessivo, a gente vai tentar estudar nas genealogias. Então, quando você tem o cruzamento, aqui, está vendo o cruzamento, você vai puxar um tracinho aqui para baixo e esse tracinho para baixo está identificando que é uma filiação, está vendo? se for uma ligação direta do meio para o meio aqui, identifica um cruzamento, um acasalamento, mas se ele estiver sustentado com o mesmo padrão, quem é que sustenta? Os pais sustentam os filhos, então, está sustentando toda a filiação aqui. Então, isso aqui representa os filhos e essa é a ordem de nascimento. Primeiro, segundo e terceiro. Então, o mais velho, o do meio e o indivíduo mais novo para a menina. Então, essa é a leitura que a gente vai fazer quando estiver descrevendo a genealogia o esquema por completo. Bom, agora, se essa filiação aqui tiverem dois filhos, observe que eu estou colocando os dois filhos muito ligados, não é que eles nasceram e cruzaram, não tem nada disso aqui. É que eles têm o mesmo nascimento, está vendo aqui? Aqui não, aqui teve o nascimento primeiro, o segundo e o terceiro. Não é três gêmeos aqui. É o primeiro filho, o segundo filho e o terceiro filho. Aqui foi um nascimento, mas desse nascimento vieram dois. E esses dois têm o mesmo sexo e estão extremamente ligados. Eles são idênticos, monocigóticos e idênticos. Então, a representação do gêmeo idêntico é assim. Se for um gêmeo fraterno, é quase isso. Mas podem ter sexos iguais, podem ser sexos diferentes e não tem essa ligação aqui no meio. Não tem nada. Entre um e outro, tem do nascimento, mas não liga de um para o outro. Então, esses aqui são gêmeos desigóticos, são aqueles que têm grandes diferenças ou se fossem dois irmãos nascidos em períodos alternais. Eles coincidiram nascer no mesmo período de tempo. Eu traçei aqui no final da minha essa moeira da imagem. Bom, então, aqui é um exemplo de genealogia para que a gente identifique como é que pode ser demonstrado. Geralmente, para facilitar a interpretação da questão, a gente vem enumerando aqui. Primeiro indivíduo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, seto, em ordem crescente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. É assim que a gente vai tentar enumerar. Algumas vezes vai ser enumerado assim, porque a questão diz assim, o indivíduo seis, quem é o indivíduo seis? Está aqui. Está faltando um tracento, porque quando eu modifiquei a imagem acabou desaparecendo, mas é a filiação aqui também. Então, o indivíduo seis, portador do caráter analisado, é dominante ou é excessivo? Aí você analisa a analogia e consegue identificar se é característica que ela é dominante ou se é característica que ela é recessiva. O indivíduo três e quatro, teve um cruzamento entre o indivíduo três e quatro, isso aqui é cruzamento? Não, isso aqui é filiação, eles são irmãos. São irmãos gêmeos? Não, não é irmão gêmeo, porque para ser irmão gêmeo tem que partir direto de um para o outro fazendo uma espécie de triângulo. O indivíduo quatro e cinco, teve três filhas e um filho, sendo uma filha portador e o filho portador. Beleza? Verdadeiro? Então, essa daí vai ser a importância da numeração para você, na questão, identificar qual indivíduo é que você está abordando. Característica dominante ou recessiva? Aí, a característica para ser considerada dominante ou recessiva, a gente vai ter que analisar alguns pontos importantes da genealogia. Então, o que vai definir é o cruzamento e a friação. então, você vai ter que prestar atenção em cada cruzamento que tem. Eu tenho um primeiro cruzamento entre o indivíduo e dois, eu tenho um segundo cruzamento entre o indivíduo quatro e cinco e um terceiro cruzamento entre o indivíduo sete e oito. Então, um desses três cruzamentos tem que me dizer qual é a característica, se ela é dominante ou se ela é recessiva. Que característica é? Essa daqui, o indivíduo que é afetado. Quando a gente coloca assim, afetado, às vezes, parece ser um caso de doença. vai depender, por exemplo, é que eu posso estar trabalhando com a cor dos olhos, azuis e pretos, ou escuros e claros. Nunca dizer necessariamente que seja um distúrbio. Mas é um caráter que está sendo analisado, a gente chama de indivíduo afetado da característica. Só que existe uma outra forma de a gente representar uma genealogia. Ela pode ser representada assim. Cada geração a gente identifica em romano. Então, primeira geração, segunda geração, terceira geração. E aí, a gente não enumera sequencialmente da esquerda para a direita, de cima para baixo, sendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez, nove, a gente não vai fazer esse sequenciamento como foi aqui. Então, para cada geração tem quantos indivíduos na geração? Um, dois, primeiro e segundo. Aqui, indivíduo um, dois, três, quatro. Então, na questão a gente diz, o indivíduo um, 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 o indivíduo um, dois. São portadores no caráter e tiveram descendentes, não há mais intercedentes, portadores do caráter. A geração dois, o indivíduo dois, um, o indivíduo dois, dois, o indivíduo dois, três. Aí está lá na questão, o indivíduo dois, um, é uma pessoa de sexo feminino. Só para a gente ter noção como é que pode ser perguntado. O indivíduo dois, um, ele é recessivo. O indivíduo dois, dois, ele é dominante. Nesse caso aí, é errado, não é uma característica que ela vai ser dominante. Então, nesse caso, a característica é recessiva e nesse caso, a característica é dominante. O que é que vai definir recessividade e dominância? Existem alguns erros que a pessoa comete na avaliação. Seria mais ou menos assim. O indivíduo que é portador é recessivo. Está pretinho aqui, está marcado e é recessivo. Nem sempre vai ser isso. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, tem menos indivíduos. Então, quem tem menos indivíduos e portadores é porque a característica é recessiva. Quando tem mais indivíduos normais, então, essa característica é dominante. A quantidade de indivíduos na genealogia não vai definir se o caráter é dominante ou recessivo. Você pode ter uma genealogia assim, número de dedos normais, a grande parte da genealogia tem dedos normais. E é uma característica recessiva, por isso que a maioria vai ter. Então, o que é que vai definir? O cruzamento. Você vai ter que observar em ambas as genealogias, coloquei aqui porque uma vai ser dominante e a outra vai ser recessiva. por que que nesse caso vai ser recessiva? A gente vai tentar entender assim. Cruzamento de indivíduos que são iguais, que tem o mesmo caráter, por exemplo, aqui, um é normal, o outro é portador. Não me interessa esse cruzamento, não dá para saber. Um é portador, o outro é normal. Também não me interessa esse cruzamento. O que vai me interessar é esse cruzamento aqui, em que os dois indivíduos são normais e que pelo menos um deles, não sei se é todos, que pelo menos um deles seja diferente dos pais. Então, indivíduos normais tem um indivíduo afetado. Aqui, por exemplo, o cruzamento 2-1, 2-2. Dois indivíduos são fenotipicamente diferentes. Então, os indivíduos são fenotipicamente diferentes. O indivíduo 2-3 e 2-4 também são indivíduos que são fenotipicamente diferentes. Não me interessa. Não me interessa a descendência dele, se teve mais indivíduos portadores, o que me interessa é o seguinte, o casal igual, que é esse casal daqui de cima, está vendo aqui a sequinha contando, esse casal daqui de cima, que são iguais, ou seja, fenotipicamente iguais, e que teve um descendente diferente. Nesse caso, o diferente é o indivíduo que tem a normalidade, os pais são afetados. Então, esse tipo de cruzamento é que vai me dizer que o casal é dominante e o descendente é excessivo. O casal daqui, 7-8, é dominante, e o indivíduo portador é excessivo. Então, por isso que nem sempre quem é portador vai ser excessivo. Vai depender de sua leitura e interpretação da genealogia. Então, como é que a gente faz isso daqui? Para analisar se é dominante ou se é recessivo. A gente faz o seguinte, a primeira situação é o casal normal, desculpa, o casal portador, como no caso da genealogia, na segunda genealogia, casal portador e um filho diferente. Vamos supor, que é a primeira possibilidade, vamos supor que esse casal daí, ele seja recessivo. Ah, por quê? Porque na outra questão que eu analisei é que o indivíduo era recessivo. É um dos erros que o pessoal comete. É olhar a questão anterior para definir a questão que ele está respondendo nesse instante. Gente, o que é que diz a primeira lei? A primeira lei diz assim, cada caráter, tanto da mãe quanto do pai, é definido por um par de fatores. Mas o que é que acontece com eles para formar os gametas? Eles se separam e cada gameta só vai ter um. Então, qual seria o tipo de gene presente no gameta que sempre seria o gene Azinho? E aqui seria sempre o gene Azinho também, porque ele vai separar e vai formar um gameta recessivo. Gente, aí se eu junto um gene recessivo com um gene recessivo determinaria o mesmo fenótipo dos pais. Então, se ambos são recessivos, todos os descendentes teriam que ser recessivos e, consequentemente, teriam que ter obrigatoriamente o mesmo fenótipo dos pais. E esse caso aqui não tem. Então, ele não pode ser genoticamente igual e o fenótipo ser diferente. Não pode. então, em virtude de se ele for igual todos teriam que ser portadores, eu não posso dizer que o pai e a mãe são recessivos. Ora, eu defini que ele não pode ser recessivo. Isso aqui está errado. Não está correto. Então, se ele não pode ser recessivo, qual seria a outra possibilidade? Poxa, se ele não é recessivo, ele só pode ser considerado um indivíduo dominante. Agora, como é que seria esse dominante? dominante homozigoto. Será que ele poderia ser dominante homozigoto? Para ele ser dominante homozigoto, seria a mesma ideia de lá. Indivíduo produz o gameta azão, o outro produziria o gameta sempre com gene azão, ou seja, com gene dominante, e obrigatoriamente todos os filhos teriam que ser dominantes. Então, ele não pode ser um indivíduo homozigoto dominante, certo? porque não teria possibilidade de nenhum nem outro, poderia ser homozigoto dominante, nem os dois, nem apenas um, porque se não sempre teriam gene dominante, todos teriam que ter o mesmo fenótipo dos pais. Então, esse também seria uma interpretação, essa daí também seria uma interpretação errada, certo? Não pode ser recessivo, porque recessivo é homozigoto, e teriam que ter todos recessivos, também não poderiam ser todos dominantes. qual é a outra possibilidade que a gente tem de definição de característica aqui? Bom, a outra possibilidade seria um indivíduo homozigoto, ou azão, azão, ou azão, azinho, e o outro indivíduo heterozigoto. Bom, se eu definir que esse daqui é uma característica dominante, o outro do lado não pode ser recessivo, então já exclui essa possibilidade aqui, não poderia ser recessivo, a gente já excluiu no primeiro caso, o caráter não pode ser recessivo, eles são iguais, ou os dois são dominantes, ou os dois são recessivos, não há possibilidade de ser um dominante recessivo mantendo o mesmo fenómeno, isso daí não pode, então aqui a gente já exclui isso daqui, ele poderia ser azão, azão, ou azão, azinho, então foi o que eu disse, sempre esse ofereceria um gene dominante para um dos filhos, consequentemente todos eles teriam que ser dominantes, então também é uma possibilidade errada, qual é que sobra? Os dois indivíduos seriam héteros e gotos, então é assim que a gente vai estudar a genealogia, olhou o casal igual, teve um filho diferente, aí o casal igual é dominante e o filho diferente é recessivo, ah, mas como é que pode um casal dominante, gente, como é que pode? se eu considero que esse casal aqui é dominante, esse daqui é recessivo, pode ser o genótipo dele, azinho, azinho, tá? De onde é que vem cada gene recessivo? Um gene recessivo vem da mãe e o outro gene recessivo vem do pai, tem possibilidade, e aqui, um gene dominante da mãe, por exemplo, e o outro pode ser ou um dominante do pai ou um recessivo do pai, então ele poderia ser homozigoto ou heterozigoto, é que eu não tenho certeza, tá? Nesse caso aqui a gente não pode definir com precisão se o caráter é dominante ou se ele é um caráter recessivo, certo? Então não há possibilidade aqui para a gente definir, mas o que a gente vai coincidir é, olhou a genealogia, como é que eu vou definir se a característica é dominante ou recessiva? Casal igual, filho diferente, o filho diferente é recessivo e o casal igual ele é dominante e heterozigoto, então o exemplo é aqui, o eredograma a seguir demonstra a transmissão de um caráter raro na espécie humana determinado por um par de alegros, um par, a gente está analisando, representa um caráter dominante ou recessivo, só isso, aí o que eu vou fazer? Vou dizer se é dominante ou recessivo e a gente vai montar os genótipos que são possíveis, que é assim que vocês vão tentar interpretar as questões antes de fazer a probabilidade, antes da gente partir para a probabilidade. A genealogia está aqui, certo? Então a genealogia é bonitinha, tem um indivíduo normal, dois portadores, certo? Observe que aqui um cruzamento, uma filiação, outro cruzamento, outra filiação, outro cruzamento, outra filiação, e aqui, observe que esse cruzamento aqui já tem duas linhas, lembra por quê? Pais, irmãos, que tiveram filhos, e filhos de irmãos, eles são primos, é um cruzamento consanguíneo, certo? Então aqui a gente está trabalhando o indivíduo 9, o indivíduo 10, é um cruzamento consanguíneo que está sendo analisado. E o indivíduo 12? Eu não disse qual era o sexo dele, tá? Eu não reconheço, então reconheci e não defini. Então é sexo não identificado, beleza? Qual é o cruzamento que vocês vão olhar para definir? Pais diferentes, não me interessa. Pais iguais, filhos iguais aos pais, também não me interessa, não dá para definir. Pais iguais, filhos iguais, também não dá para definir, agora ele se dá. Pais iguais, e o descendente diferente. Então o que eles são? Eles são dominantes, e o filho é recessivo. Essa vai ser a regra, olhou para a genealogia, tem que procurar isso. Ou os dois portadores e o filho normal, ou os dois normais e o filho portador. Tem que analisar esse tipo de cruzamento, que é o único que permite você reconhecer se a herança é dominante ou se ela é recessiva. Nesse caso, vai ser uma herança dominante e o indivíduo, uma herança recessiva, e os indivíduos normais seriam dominantes, nesse caso, heterozigoto. Então vamos ver como é que seria essa resposta daí. Olhei esse primeiro casal, casalzinho aqui, o indivíduo 9, heterozigoto, o indivíduo 10, desculpa, dominante, e o indivíduo 10, também dominante. E o indivíduo filho, o filho desse casal, é recessivo. Agora, qual seria a condição para ele ser recessivo? Um gene vem do pai e o outro gene excessivo vem da mãe. Ou seja, só existem dois indivíduos excessivos nessa genealogia. É o indivíduo 12, e o indivíduo 2. Então observe bem, esse indivíduo 2, ele era o único da família portador do caráter recessivo. Ele não transmite a característica para o filho, mas ele transfere o gene definidor dessa característica. Aí esse gene está presente no indivíduo 4 e está presente também no indivíduo 6. Que passaram esse gene para o seu filho, para a sua filha, e para o seu filho. E esses dois genes se reencontraram na descendência. Então, quando a gente fala do cruzamento co-sanguíneo, qual seria o possível problema provocado por casamento entre primos? É que se houver, não é que tenha. Ah, teve o cruzamento entre primo e o filho vai nascer doente. Não tem nada a ver isso aí. É porque se tiver um caso de problema genérico recessivo na família, a chance dele se reencontrar dentro de uma mesma família é muito maior do que entre famílias que são diferentes. Esse gene pode não estar na outra família. Então, a chance de estar na mesma família é maior porque vai sendo passada das gerações e ele pode se reencontrar em algum ponto. Certo? Então, por isso que a gente fala que o cruzamento entre primos, ele pode gerar indivíduos com problema. Mas se na família, lembre disso, se na família tiver uma herança recessiva causadora de um distúrbio. Beleza? Então, como é que eu completaria essa genealogia aqui? Esse casal, então, os indivíduos que são normais, todos eles seriam dominantes. Todos os indivíduos que são portadores são indivíduos recessivos. Agora, em alguns casos, a gente consegue até definir o genótipo dele. Por exemplo, os indivíduos 4, 5 e 6, eu consigo definir que eles são dominantes. Por quê? Porque eles são normais, mas eu consigo definir também que eles são heterozigotos portadores do gene. Por que eu vou conseguir definir que eles são portadores do gene? Então, concluo aí. Os filhos são, a gente definiu nesse cruzamento 9 e 10, que o caráter é recessivo. Pais iguais, filhos diferentes, filhos excessivos. Então, tanto o 12 quanto o 2 são recessivos. A gente, ah, esse é recessivo, esse vai ser dominante. Não pode, tá gente? Se você definir que a característica é recessiva para esse, todos que tiverem, que forem portadores, vocês também vão definir que é recessivo. Então, se ele é recessivo, todos os outros são dominantes. Beleza? Esse é dominante, o 4, o 5 e o 6. de onde é que esses filhos, 4, 5 e 6, receberam o gene dominante? Ora, ele só pode ser recebido da mãe. Certo? Receberam o gene da mãe. E o pai ofereceria qual gene para ele? Sempre um gene recessivo, tá vendo? Todo gene recessivo veio do pai. Por isso que todos os filhos são sabidamente, reconhecidamente, heterozibutos. O indivíduo 7, não sei de onde veio, não tem descendente aqui portador, então não dá para saber se ele é heterozibuto ou não. O indivíduo também, 3, não dá para saber. Assim como os indivíduos 8 e o indivíduo 11. Eu não consigo definir se ele é dominante ou heterozibuto ou homoziguto dominante. Certo? Provavelmente, esse é homoziguto, dominante, e esse, há possibilidade maior dele ser heterozibuto. Quando a gente for analisar o cruzamento. E o indivíduo? 12, que a gente já viu, ele é o indivíduo necessário. Então, esse daqui, ah, coloquei um azinho aqui, professor. Está errado. Você não pode colocar um azinho porque você não sabe, você não tem certeza do genótipo dele. Você pode calcular a probabilidade, que é o que a gente vai analisar em seguida, não na aula de hoje, porque não vai dar tempo para não ficar muito longo, mas depois a gente define como é que eu posso calcular a possibilidade desse daqui ser homoziguto ou dele ser heterozibuto. Qual a possibilidade desse daqui ser homoziguto ou dele ser heterozibuto. A gente pode calcular isso daí. Certo? Bom, e aí, para não ficar muito longo o vídeo, eu paro aqui, no cruzamento teste, teste e na aula seguinte, no próximo vídeo, aí eu falo do cruzamento teste e das probabilidades e algumas variações da primeira lei de menos. Tá, a gente encerra esse vídeo. Agradeço a vocês aí a paciência e tenham todos uma ótima semana e até a próxima quarta-feira, até a próxima semana que vem. Tá? Valeu, gente!